Epilepsia Em um passado, um semblante No meu presente, tão vibrante Nesse futuro, arrepio Por que me sinto tão vazio? Tento lembrar como é bom Ser alguém do bem Mas as vezes sendo bom Eu me sinto mal Já perdi pessoas que Felizmente amei Então me arrependo Pois sei que me amaram também São tantas perdas Poucos ganhos Mais de dez lágrimas E um sorriso Me perco em Meus evaneios Não ligo pros Seus pensamentos Epilepsia Cartas Nessa mesa Um jogo Hoje não vou com uma Aposta Hoje não vou com uma Aposta É verdade ou A mentira Aposta do seu coração Uma menina Uma menina Como sofre Menina Perder suas asas Cartas 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 Nessa mesa Como sofre Uma menina Como sofre Perder suas asas Como sofre Expulsa do céu Como sofre Punida por amar Humanidade 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 Paga seus olhos As puxas do céu Punida por amar Humanidade Humanidade Paga seus olhos Paga seus olhos Paga seus olhos